Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu quero ler para você aqui em 1 Samuel, no capítulo 2 e no versículo 8. Vamos ler esse versículo. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudo nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Sabemos aqui que Ana é que orou esta oração. Ela estava alegre porque Deus havia dado muitos filhos para ela. Sabemos que Penina era a rival de Ana, e Penina humilhava Ana porque Ana era estéreo. Mas aí Ana orou a Deus, e ela pediu para Deus, para que Deus desse filhos a ela. E Deus deu filhos a Ana, e ela teve sete filhos, muitos filhos para quem era estéreo. Então Ana orou a Deus em agradecimento, e ela disse que do pó Deus levanta o pobre. E ele Deus o faz assentar em lugar de príncipe. Meu amigo e minha amiga, eu não sei se você vem sofrendo algum tipo de humilhação. Eu não sei se você vem sofrendo algum tipo de chacota, de deboche. Por que parte está vindo essa humilhação na sua vida? Mas o que eu quero te dizer nesse momento, nesse vídeo, eu não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo. Se é manhã, tarde ou noite. Mas o que eu quero te dizer é que Deus honrou Ana. Deus também pode honrar você. Ana disse uma coisa interessante. Meu amigo, você precisa entregar as suas situações na mão de Deus. Não significa que você vai entregar e você vai cruzar os seus braços e esperar Deus fazer. Não. Entregar é deixar Deus ajudar a você resolver. Talvez você esteja passando por um processo de humilhação. Talvez você esteja passando por um processo difícil, financeiro, econômico, profissionalmente. Não interessa a área que você está vivendo, uma situação de humilhação. Se você acreditar em Deus, se você confiar em Deus, que Ele é capaz de mudar a sua história. De que Ele é capaz de mudar a sua vida. Como Ele mudou a Diana, Deus vai mudar a sua história. Porque, meu amigo, se alguém confia em mim que posso fazer alguma coisa para ela, É óbvio que eu vou fazer o máximo de responder a essa pessoa à altura daquilo que ela espera de mim. Eu vou dar o meu melhor para ela, para que ela possa sempre continuar confiando em mim. Assim também é Deus. Se você colocar os seus problemas nas mãos de Deus e confiar que Ele é capaz e que Ele tem a possibilidade, o poder de ajudar você, Ele vai te ajudar para você passar a confiar nele cada vez mais. Deus está de braços aberto para te ajudar, Ele só precisa ver, Ele precisa que você caminhe até a Ele e você peça ajuda. Porque nós, humanos, somos muito orgulhosos quando se trata de pedir ajuda a alguém. Às vezes nós não queremos pedir com medo de mostrarmos fraqueza, com medo de pensarmos que as pessoas irão achar que nós somos fracos por estarmos pedindo ajuda. Mas com Deus, meu amigo, não existe isso. Deus, Ele não vai jogar na sua cara que você é fraco. Deus não irá jogar na sua cara que você é incapaz, porque Ele te trata como filho. Deus, Ele te trata como o melhor que Ele tem. Um pai, Ele nunca chama um filho de fracassado. Um pai, Ele nunca chama um filho de perdedor. O pai está sempre acreditando no filho e Deus, Ele está sempre acreditando em você. Por isso, você pode confiar em pedir a ajuda de Deus. Você pode confiar em entregar os teus problemas a Ele, porque Ele vai ajudar você. Porque você é um filho dEle e Ele tem todo o interesse de te ajudar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo o fará. Meu amigo, por mais fundo que seja o poço que você está vivendo, por mais sujo que seja a sua vida, do pó Deus levanta o pobre e do munduro Ele ergue o necessitado e o faz assentar com os príncipes no meio do seu povo. Está escrito em Salmos e Ana também diz a mesma coisa. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. Não importa o tanto que a sua vida esteja suja. Não importa o tanto que seja profundo esse poço. Deus, Ele vai te levantar. Deus, Ele vai limpar a sua vida. Deus, Ele vai limpar o teu caráter. Deus, Ele vai limpar a tua personalidade. Deus, Ele vai limpar a sua pessoa, a sua vida, o seu ser, o seu coração. Se você quiser, Ele pode fazer tudo isso. Você tem que querer. Você tem que caminhar. Você tem que chegar a Ele e dizer, Deus, eu quero. Aqui eu me entrego a ti. Eu entrego tudo isso ao Senhor, para o Senhor moldar. E Deus, meu amigo, Ele vai moldar a sua vida. Deus, Ele vai restaurar. Deus, Ele vai te colocar onde você quiser chegar. Ele vai te colocar. Você só precisa querer chegar lá. E Ele vai te colocar lá. Há espaço para todo o Filho de Deus nesse mundo. Um abraço a você. Te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra de Deus.